E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quinta-feira, dia de quê? Dia de Estúdio Cultural aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou fazer um agradecimento especial ao Sandro, o Sandro e Cícero, que nos emprestou aqui o Sync Studio, o estúdio onde ele trabalha, para eu poder ter esse bate-papo com os nossos convidados, o João Vitor e o Márcio, dupla daqui de Santa Maria, que acabou de lançar um EP promocional aqui com quatro músicas, que foi gravado em Londrina, né, Guris? É isso aí, exatamente. Primeiro de tudo, Guris, obrigado por nos receber, por a gente conseguir se encontrar para trocar essa ideia aí. Nós agradecemos, né, a oportunidade, o convite, a bater esse papo bem descontraído. Vamos lá, Guris, então vocês gravaram este EP ainda esse ano? Gravamos, sim, em junho, mês passado, 30 dias, por aí. Tem um mês aí de idade, né? Como é que foi o processo, como é que foi o processo de composição, enfim, como é que foi gravar esse EP? Na verdade, o compositor, o Murilo Ruff, é lá de Goiânia, nós conhecemos ele através da internet, através de um amigo nosso, o Evandro, da dupla Evandro Henrique do Paraná, e ele mandou algumas composições. E vou dizer assim, a gente, a primeira vez que nós escutamos até nós não tínhamos curtido tanto a composição. A música é muito bonita, mas achava que não tinha muito a ver com o que nós queria lançar. E aí nós mandamos para um amigo nosso, Thiago Marques, lá de Londrina, que é produtor musical da dupla T.M. Thiago, e ele disse, cara, a música é muito boa, vamos fazer. Aí o Marcio continuou a conversa com ele, quando eu vi a conversa já estava pronta e a música já estava pronta, era só nós chegar lá. A música que tu te refere é a música Se Eu Ficar, que é a música de trabalho de vocês atualmente, né? Do momento é o Se Eu Ficar, que foi lançado agora no final de junho, né? É, lá de julho, em agosto. E quando nós chegamos lá, a música estava na tampa do que mais ou menos a gente imaginava, até porque já tínhamos feito outros trabalhos com o Thiago, já sabíamos que tínhamos um gosto aproximado, então foi muito tranquilo, né? Tanto é que ele nem nos mandou a música, nós conhecemos ela quando chegamos lá, confiando no trabalho e realmente depois que nós cantamos ela, mesmo ainda sem mixagem, sem masterização, a gente viu que a música tinha ficado completamente diferente. Eu ia perguntar, inclusive, por que escolhi a Londrina, né? Para fazer a gravação, mas vocês já acabaram de me responder, né? Porque o produtor que trabalhou com vocês é de lá, né? É de lá, isso. É um trabalho bastante característico e até um pouco curioso, né? Das duplas, que principalmente através desse trabalho de cooperação, né? As pessoas têm bastantes colaboradores, né? Vocês acabaram de dizer, o autor da música é de Goiânia, né? O produtor é de Londrina, né? Os contatos têm sido muito importantes, acho que, para a produção e para... É, no geral, né? Tem a ver bastante com a nossa ida pela qualidade também que se oferece lá, mas a gente não pode falar das qualidades que tem aqui também. O próprio Sandro, que está citando do SYNC, hoje virou uma referência aqui na região, tem feito um trabalho super bacana. Então, a nossa ida para gravar Londrina não tem nada a ver com a opção de qualidade, e sim pela... A gente já tem um vínculo com eles, que vem de antes. Nós já fizemos as outras duas faixas há dois anos atrás, foram feitas com eles. E, além disso, a gente tem uma amizade com eles de muito tempo. O Márcio, principalmente, com o Tiagão, conhece há anos, há anos. Então, mais pela proximidade mesmo. E como é que vocês lidam com essa questão? Porque vocês têm família aqui, né? O Márcio... Desculpa, o João Vitor estava me contando, né? Que tem três filhas aqui, Santa Maria e tal, e fica, né, viagens e vai gravar em Londrina, de repente tem show na região. Como é que é essa parte de vocês de lidar mesmo, administrar a carreira com a família, que não deve ser nada fácil, né? O Márcio também tem dois, né? Não sei por que eu estou fazendo a galera, ele está fazendo o homem, eu acho que tem... São os padrões, você vai queixar, né? Ah, tem horas que é complicado, sabe? Principalmente, com criança pequena, né? A gente, quando pega a estrada, fica alguns dias fora. Hoje em dia, a tecnologia, né, nos ajuda bastante a matar a saudade. Mas, o pé na estrada tem muito a ver com eles, sabe? É focando num futuro melhor, a gente sonha acreditando num futuro melhor para oferecer, principalmente, para eles. Então, acho que é isso que nos dá mais força. Márcio, como é que é essa situação toda aí? É, é mais ou menos por aí, né? Tem que saber dividir, né? A hora da família, a hora do trabalho, né? Mas, graças a Deus, é tranquilo, né? A gente não tem muito o que reclamar em relação a isso. Temos pessoas do nosso lado que entendem, né? E que sabem que a gente não está ausente à toa, né? É a nossa profissão, a gente vive disso. E, graças a Deus, é bem tranquilo, apesar da saudade. Claro, né? De repente, no final do show, vocês escolhem os louros, né? Do trabalho de vocês, de ter perseguido o sonho, mas, em algum momento, né? Ou esse perseguir o sonho, tem essa parte que é um pouco mais difícil, né? Que é de ficar um pouco distante, né? Que é, de repente, até não acompanhar tão de perto o crescimento dos filhos, né? Exato. Exatamente. Acho que é a parte mais complicada de toda essa. Mas é bom. É bom, sabe? Bom, quando a gente vê resultado, é bom. Apesar de a gente não ser tão presente fisicamente, mas eu acho que, eu posso falar das minhas filhas e tanto dos filhos do Márcio, a gente contribui uma forma de educação. Nós temos cinco filhos, vamos dizer, total, né? Que são maravilhosos. A gente sabe que está traçando um caminho positivo. Já dá para montar uma banda, então, só com os filhos, né? Quase. Banda, não digo, mas se depender do meu, um time de futebol... Mas a minha mais velha também adora o futebol. Se deixar, ela vai virar jogadora. Não joga nada. Não joga. E, guris, a gente está falando aqui como é que tem sido a gravação, como é que tem sido essa parte de distância da família, principalmente. Eu confesso, esse é o momento que eu faço a minha meia-culpa, eu não acompanho com muita frequência a cena da música sertaneja aqui em Santa Maria, na região. Mas uma coisa que eu percebi é que aquele ônibus que está na frente, o micro-ônibus, que é o micro-ônibus de vocês, né? Eu vejo ele com certa frequência pela cidade. Inclusive, acho que hoje eu deparei com ele por aí. Ô, João, onde é que eu quero chegar? Como é que vocês estão vendo que está a cena do estilo sertanejo hoje em Santa Maria, se ele está se fortalecendo ou se é mais a região em si que essa cena está bem forte? Porque Santa Maria, por muito tempo, foi característica de bandas de rock, bandas de rock autoral, principalmente. Hoje, Santa Maria é a referência, se tratando do sertanejo universitário. Temos vários artistas, inclusive em evidências, a nível estadual e até fora, como é o próprio fato do Sandro e Cícero, que são os precursores, junto na época com o Pedrinho e o Léo. Hoje o Léo faz carreira só, mas ela continua forte, não só aqui, né? Fora, a gente sai para viajar fora de Santa Maria, ela é muito forte, em algumas regiões, né? Mas Santa Maria é, assim como foi antigamente, referência de rock, né? Como foi de samba, pagode, hoje ela é uma referência fortíssima em termos de sertanejo universitário, porque praticamente todos os artistas de Santa Maria tocam em vários lugares fora do estado, são bem requisitados, né? São elogiados e isso, de certa forma, é um orgulho para a gente, né? Poder fazer parte desse time que está levando o nome de Santa Maria com a música sertaneja para tudo que é canto. E uma coisa que é importante de falar é a qualidade das bandas de Santa Maria. A gente tem tocado em todo o estado, fora do estado de Santa Catarina, e é nítido, assim, a diferença. Eu não vou fazer nem comparações do nosso trabalho com o trabalho de quem tocou conosco na noite, mas o trabalho do que tocou, no geral, sabe? É muito... nós aqui somos muito, usando a palavra do mais, somos cri-cri. A gente procura se aperfeiçoar ao máximo, sabe? E isso não só no sertanejo, a gente tem bandas de rock que são fantásticas, sabe? A noite a gente não trabalha com o sertanejo, mas nós dividimos o palco na noite de Santa Maria com outros estilos. E tem bandas aí que são simplesmente fantásticas. Então Santa Maria, o músico de Santa Maria, ele é um músico muito bom, sabe? Tem bom gosto para as coisas, sabe? E isso é muito bom, acho que é isso que leva a cidade a ser uma referência hoje no estado. Em todos os lugares e em todos os estilos. Isso é bacana, e como o Márcio falou, para nós é uma satisfação poder fazer parte desse time, dessa elite. E as casas aqui da cidade, principalmente, voltaram à ativa depois de algum tempo, e estão surgindo locais novos, né? Acho que o que ajuda, principalmente vocês, né? Que vocês têm mais opções, tanto o público como o profissional, né? E também oferece mais opções de outras pessoas conhecerem o som de vocês, né? Porque, se eu não me engano, vocês tocaram recentemente no Boteco do Rosário, né? Que é uma casa que não é da característica ter música sertaneja. Na verdade, falando até do Boteco do Rosário, vou te mandar um abraço para o meu amigo Adriano, e eles estão tentando dar uma cara nova para a casa, né? Não digo que eles queiram tirar... Mudar completamente. Mudar completamente. Não, mas eles querem que o bar tenha outras opções, né? E eu acho que não vai ser uma coisa fácil de mudar assim de uma hora para a outra. A palavra que a gente está procurando, acho que é que seja mais plural, né? Exatamente. Pluralidade. Exatamente. E eu posso dizer assim, olha, eu nunca tinha entrado no Boteco. Não, pode dizer que eu nunca entrei, eu entrei uma vez à tarde. E eu posso falar para vocês assim, olha, que está muito lindo, porque está bacana, está um ambiente muito agradável. Guris, vamos só conferir como é que a gente está de tempo, pessoal. 11 minutos, então. Está na hora da gente dar o intervalo, que a gente está quase estourando o primeiro bloco, então. Mas antes da gente ir para o intervalo, tem música com o João Vítor e Márcio. Fica aí, que daqui a pouquinho tem mais Estúdio Cultural. Todo mundo já sabe quem é Ela passa chamando atenção Decotinho, bumbum empinado E a galera de queixo no chão E ela é gata demais Facinho vai me enlouquecer E quando passa Nossa, nossa, eu vou querer Eu vou querer E ela é gata demais Rezo para não me perder Mas com essa capetinha Eu vou querer Eu vou querer Beijar na boca Eu vou querer 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 brincar com esse seu corpinho Eu vou querer Vou chegar bem de mansinho Mesmo se eu me gamar Eu vou querer Eu vou querer Beijar na boca Eu vou querer 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 brincar com esse seu corpinho Eu vou querer Vou chegar bem de mansinho Mesmo se eu me gamar Eu vou querer Eu vou querer Todo mundo já sabe quem é Ela passa chamando atenção Decotinho, bumbum empinado E a galera de queixo no chão Ui, ela é boa demais Facinho vai me enlouquecer E quando passa Nossa, nossa Eu vou querer Eu vou querer Ui, ela é gata demais Rezo para não me perder Mas com essa capetinha Eu vou querer Eu vou querer Beijar na boca Eu vou querer 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 brincar com esse seu corpinho Eu vou querer Vou chegar bem de mansinho Mesmo se eu me gamar Eu vou querer Eu vou querer Beijar na boca Eu vou querer 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 brincar com esse seu corpinho Eu vou querer Vou chegar bem de mansinho Mesmo se eu me gamar Eu vou querer Eu vou querer Eu vou querer Vou chegar bem de mansinho Mesmo se eu me gamar Eu vou querer Eu vou querer Eu vou querer Eu vou querer Porém tem um desafio diferente Incluir uma informação No sonho de alguém Para fazer real O filme faz essa analogia Do mundo dos sonhos O que é real ou não E é bem interessante Conferir essa grande atuação Do Leonardo DiCaprio O que é real? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muita gente tem esse pé atrás para não dizer um pouco do preconceito com o sertanejo universitário Eu não digo muita gente, mas algumas pessoas têm esse... Porque algumas pessoas dizem que é uma música que tem uma rima que não é muito trabalhada Ou então que é uma música que já é pensada para fazer o sucesso Se bem que quem faz música deseja o sucesso Como é que vocês lidam principalmente com essas críticas? Eu não sei se isso chega até vocês, mas se chega, como é que vocês lidam com isso? Chegar chega, né? Não tem como não chegar Como é que eu vou te falar assim, ó Eu particularmente, eu ainda gosto daquele sertanejo antigo Eu ainda acho que ele tem mais cultura, sabe? Eu acho que ele tem mais nexo no que se escreve Hoje em dia, realmente, a música sertaneja hoje é mais rima E às vezes vulgariza, passa um pouco do ponto Mas é a questão de sucesso É a questão do gosto das pessoas É o que as pessoas consomem o que querem ou não É, sabe? Se nós pudéssemos gravar o que a gente gostaria de gravar Seria perfeito se a gente fosse fazer sucesso Mas a gente sabe que não vai ser Vai trancar ali Nós tivemos uma música que está aqui, que é Enquanto Chove Eu particularmente, eu acho ela a melhor música do EP Ela tocou bastante Tem bastante visualizações no YouTube Mas a gente sentiu que na balada a gente vai tocar ela Não vai Aí tu pega e toca Vou Querer Que já é outra linguagem Sim Todo mundo sai dançando, todo mundo sai cantando Então o povo quer ouvir E tem principalmente esse lance do que funciona ao vivo, né? Exatamente Porque vocês tem que fazer um show que as pessoas se animem Que as pessoas dancem Que as pessoas aproveitem aquele momento Exato Então até, infelizmente, a gente chega a uma conclusão, assim A gente não está debatendo aqui Mas aquele sertanejo mais de raiz Que é o violeiro lá com a sua viola caipira Talvez hoje não funcionasse Numa festa Ele sozinho na noite não Mas hoje a música é sertaneja antiga Tu pegar algum clássico E tu colocar no meio da balada, funciona Ela funciona Mas tu fazer uma noite só assim Só dela tu não... É, tu restringe bastante o público E um exemplo disso, né? De artista principalmente Que se adaptou, né? Ao que queria fazer Tipo, ah, ok Eu vou tocar o que eu gosto Ou eu vou tocar Algo que é para as pessoas ouvirem, gostarem, né? E lógico, eu ter sucesso É o Wesley Safadão, né? Exato Ele vai tocar aqui em Santa Maria Novembro ou dezembro? Dezembro Dezembro E pouca gente sabe a história dele, né? Porque inicialmente o Wesley Safadão Ele era um cantor de uma banda de heavy metal Não, mas eu não sabia E ele chegou, né? Assim, cruzilhado Ok, né? O que eu vou fazer agora? Mas ainda falando sobre um pouco Sobre a música sertaneja em si E como ela está hoje É um fato, né? Ela tomou conta do país E a prova disso é que João Vítor e Márcio Fizeram show em Santa Catarina Fazem show na região Fazem show na capital Em Porto Alegre Fazem show no Paraná Qual que é o próximo passo? É, o próximo passo já é Uma coisa bem mais arrojada, né? Que dá pra se dizer que é um passo Grande, né? Pra nossa realidade Mas seria o DVD, né? Mas infelizmente Pela própria fase que o próprio país Está passando financeiramente Pra o que a gente imagina fazer Se torna um pouco distante, né? Teria condições de fazer um DVD Teria condições de fazer Mas... De repente não dá forma Que gostaríamos Não dá forma que a gente gostaria Ou que a gente acha Que de repente Poderia colher frutos, né? Uma coisa mais simples Um investimento mais baixo Mas talvez Não seja O que realmente A gente precisa Falando, né? De João Vítor e Márcio, né? Pra poder, de repente Alavancar uma carreira Um sucesso Mas é uma coisa Que a gente está pensando Sim Mas tentando Viabilizar Alguma forma, né? E vamos ver 2017 está aí, né? Tudo pode acontecer Guris Vocês abriram Uma casa de shows Recente Aqui em Santa Maria Que é o Costa da Montanha, né? Foi, se eu não me engano O show de inauguração Teve a participação de vocês E Nesse mesmo dia Vocês tiveram a oportunidade De tocar com o Eu vou esquecer O nome deles agora Jorge e Matheus Que estão estourados Aí no Brasil, né? Como é que foi Essa experiência, né? Essa troca de experiência Né? Pra vocês Né? Principalmente Abrir um Abrir uma casa de shows Aqui também Que não é bem uma casa Mas é Um espaço Um espaço novo Pra Pra As bandas Pros artistas E ter essa experiência Né? Com Nomes Nacionais Cara, cantar com Jorge e Matheus Em uma palavra Se resume Fantástico É Ele É uma humildade E uma Não tem assim Nada aqui Que nós for falar Aqui, né? É Vai Porque é incrível Eu falo assim Hoje eles são Maior referência sertaneja Pra Pra nós Pra nós Que eu digo Num geral Assim E Poderiam ter tudo Pra ter o Nariz empinado Sou O melhor Não É Algo assim Quem tem o prazer De Conviver com eles E ter a experiência Que nós tivemos Assim A de concordar Que Os caras São fantásticos Bom E quanto a A humildade Né? Dos artistas Enfim Eu Já tive a oportunidade De entrevistar Mais Duas duplas De artistas De sertanejo Isso é um ponto Em comum Com todos Não que os outros Artistas Que a gente Que a gente tenha Conversado antes Não Fossem assim Mas é um ponto Bem comum E eu incluo vocês nisso O pessoal é Super bem receptivo Atende a gente Sem problemas Pode ligar Tá sempre à disposição Isso é uma coisa Bem peculiar Do meio Do sertanejo Universitário E é uma coisa Que vale a pena A gente ressaltar Mas é que Se não tiver Essa simpatia Com todo respeito Para Você precisa Das pessoas Para conquistar Alguma coisa É que nem Às vezes fala O artista chegou Lá no topo E Ah não quero receber Ninguém no camarim Hoje Pelo amor de Deus Na frente do palco Se tiver 100 pessoas Se tiver 200 Se tiver 50 mil pessoas Elas estão ali Para ver o artista Então não entra Nessa carreira Não entra nesse meio Porque nós entramos Almejando isso Eu postei uma foto Até no nosso Instagram Eu saí da casa Minha mãe Tinha três meninas Em volta do micro ônibus Me esperando Eu sair Cara Eu fiquei tão feliz Com aquilo Sabe Foi uma sensação Eu não sei Como descrever Mas foi uma sensação Tipo Pô A gente está no caminho certo A gente está trabalhando Está fazendo uma coisa Legal Sincera Que as pessoas Estão conseguindo enxergar isso Né Então eu não consigo admitir Que uma pessoa Entre nesse Nesse meio Como tem Isso tem Sabe E queira Inverta o processo Inverta o processo Sabe Então é Eu acho que A gente não consegue Ver esse lado De repente Era o que tu precisava De repente Num dia meio ruim É um dia meio ruim Tu recebe aquele carinho Do pessoal E é aquilo que Que motiva Né É Então É bem isso aí Guris Tem uma notícia Meio ruim Para dar para vocês agora Não vão poder cantar Não Vocês vão poder cantar Mas É o tempo Do estúdio cultural Que está acabando Né A gente tem que respeitar O horário da programação Então está na hora Dos recados Semanais Se você conhece Algum artista Que tem um trabalho Autoral Bacana Interessante Entra em contato Com a gente Pelo e-mail tvunifra Arrobaunifra.br É um reforço Se você quiser assistir Se você quiser assistir de novo Esse papo que eu tive Com o João Vitor E com o Márcio Esse programa Está disponível No nosso canal Do YouTube O Unifra Online E também Os horários Das reprises Do estúdio cultural De todos os outros Programas da TV Unifra Estão na nossa página Do Facebook Facebook.com Barra TV Unifra Eu fico por aqui Vocês vão ficar por aí Mas antes Tem mais música Com o João Vitor e Márcio Valeu Até semana que vem Sempre que a gente briga Você vai embora Saudade machuca Solidão devora E eu fico aqui Esperando Só você voltar Enquanto eu fico em casa Você na balada Se embriagando Ficando alterada Dessa vez não sei Se vou conseguir Te perdoar Essa vez me cançando Eu não lembro Eu venho dançar Percebi O mundo Nunca paro de girar Agora que estou decidido Resolveu se importar Pedindo perdão Me implorando Só pra eu ficar E se eu ficar Será que vai mudar Recomeçar tudo diferente Vai me amar Como sempre te amei Fui fiel E você tão ausente Não adianta insistir nesse amor Se vivemos Se vivemos de um mundo Assim tão diferente Hoje eu vou seguir em frente Se quer saber Tô me cansando Amor Eu parei pra pensar Percebi que o mundo Mas eu não vou mais Mas eu não vou mais atrás É bebendo e chorando Que a gente aprende E se eu ficar Será que vai mudar Recomeçar tudo diferente Não adianta insistir nesse amor Se vivemos de um mundo Assim tão diferente Hoje eu vou seguir em frente Hoje eu vou seguir em frente E se eu ficar